A gente tá a caminho, eu e Nanda, estamos a caminho do memorial, tentando não chegar, um pouquinho atrasado, porque a gente tava brincando na neve, é, a gente foi brincar na neve, perdeu o horário, será que a gente chega, será que a gente chega, tem que chegar também, a gente informa depois se a gente vai chegar ou não, se der tudo certo a gente mostra o que que tem lá, se não é o lado de fora, se não a gente vai fazer a sensação de foto do lado de fora, isso, muito bem. Conseguimos! Chegamos aqui, mostramos, foi rápido, porque já estamos desmontando o negócio, mas a gente tá aqui tirando fotinho, sendo inconveniente. Fotógrafo, Iana e Olaf, estamos aqui no espaço Frozen. Tchau, tchau. E agora tem a lojinha, que eu não tenho dinheiro, mas a gente vai ver mesmo assim. Então, né, era pra eu estar com essa roupa aqui. Frozen. Queria, queria, tenho dinheiro, não. Ai, que bonecas lindas. Ah, dá pra trocar roupa. Que legal. Sua roupa. Sua roupa. É minha roupa. Que era pra você também estar com ela. E aí, você está com ela.